Beleza, galera? Estamos aqui na primeira rodada do Tropical Paraninha dessa semana. Estamos jogando de More White Humans contra Jamal, ou seja, contra a nossa querida amiga Bia aí, ó. Então, vamos lá. Já moligando, né? Veio todo o top da curva do deck, que é 3 na mão. Já começamos moligando aqui, né? Claro, pô. Vamos moligar de novo, né? Porque quem não moliga não petisca. É, isso mesmo, Bermudes. O convite de casamento tá bem, bem caro, véi. Então, assim, tá jogando standard ainda. Aproveitar, né? Moligar de novo. Agora vamos equipar, né? Tá. Vamos lá. Duas cartas no fundo. Entre o Kitten e o Soldier, eu vou ficar com Kitten. Três Lend e o Brutal Catar, né? Bora arriscar, bora. Tirar uma Lend aqui. Lend vem do topo, pô. Vem do topo, confia. Porque eu não gosto de perder o Brutal Catar. Aí, viu? Falei que vinha do topo. De boa. A mão não é tão ruim assim, não. Né? Vamos lá, galera. Lembrando aí, né? Tropical Pioneer todo domingo, 8 horas da noite. Campeonato grátis no Magic Online. E ele é patrocinado pelas lojas Vitória Card Shop e Fortaleza Jogos aí. Que nos patrocinam. Então, quem puder comprar lá, quem puder entrar no site da Fortaleza Jogos ou da Vitória Card Shop para poder comprar, ajuda muito, muito mesmo. Bia deve estar de Parrilham, né? Vem com essas gracinhas aqui de IBG, Abizan, é Parrilham. Não sabe jogar, não tem o que saber jogar. É só Parrilham usar aí. Só fazer um Rafinha agora. Fazer o... O Motoqueiro dar uma volta e acabou, pô. É assim, Bia, que joga. Grazy Savage pode ser também. Aí, ó. Parrilham e Grizzly Fang no Grave já. Inclusive, o deck ganhador do... Do campeonato nesse dia foi o Parrilham. Cara, aqui é uma match difícil, né? Eu não tenho o que fazer. Fazer uma Thalya aqui. Bater dois. É o Parrilham, é o deck que quando quer jogar, joga, pô. Pegou o Grizzly Fang, acabou. E morreu, né? E morreu. Parrilham vai aqui, pá. Meu Deus do céu. Não, eu ia jogar com o Parrilham hoje. Aí eu falei, não, não. O Parrilham é muito injusto, véi. Jogar com o deck mais de boa aqui. Acabou. Aí, ó. Tá. Contra isso, tem os Rest in Peace e tem os Declaration Stone. Certo? Vamos tirar os Cátaro Brutal. Beleza. E vamos tirar... E vamos tirar... Um especialista. Não, um especialista. Ele volta de sideboard com o Removal, né? Criaturas e não vai as que lentes. É, a Thalya de três manas. Por causa que o Grizzly Fang vai entrar tapado. Então, ele não consegue entrar. Vamos tirar um Brave The Elements. O deck não é muito interativo. E vamos... Tirar um Lunarca aqui. E vamos lá. Vamos pra cima. Meu Deus, véi. Combado na dois assim, véi. Apesar de que eu me liguei a cinco, mas eu acho que nem faria diferença, não. Temos ligado ou não temos ligado ali. Eu acho que não faria diferença, não. De verdade. É uma match muito difícil no jogo. Muito difícil. No G2, ela fica só difícil. Bora lá. Agora vamos equipar a set bonitinho. Aí, ó. Com o sideboard na mão. Equipando o set suave. Como deve ser. Beleza? Manda bodyguard. Manda rest in peace. Talvez a Thalia. O bodyguard, pra mim, ele é dos humanos 2-1. O piorzinho de todos, né? Que pra ele fazer efeito, ele tem que entrar com outro. Mas... Ele é 2-1, né? Não deixa de ser 2-1. Há uns anos atrás, o humano é 2-1 era raro e não fazia nada, né? Hoje em dia é 2-1 e ainda faz só uma coisinha. Faz uma gracinha. Faz uma gracinha. Mana Supplier. Mana Todo Size pra tirar meu sideboard, pô. Tem que jogar direito, né, velho? Tem que fazer Mana Todo Size pra tirar meu sideboard. Aí, na 2. Fazer o Grizzly Savage e o Grizzly Fang na 3, né? É assim que joga, né? Vocês também, hein? Não tenho talento de jogar assim. Fazer a Thalia. Aí agora não vai ser o... O Grizzly Savage que ela vai fazer, não. Ela vai fazer... Raphine. E descartar o Parrilho. Parrilhar na 3 e acabou. Qual a carta que vai a 20? Ah, Vat. É o convite de casamento. Opa, Grizzly Savage pode não. Só pode o Raphine. Convite de casamento, Vat. Convite de casamento já tá 17 ticks cada um, meu Deus. Porque ele joga até 2, né? Então é uma carta do Standard que tá vendo muito o jogo. Tentou fazer o Grizzly Savage. Descobriu que não dava. Mana. Fazer a Deline. Vamos achar pro Letal. Batendo 5 agora. Cipar. Letalzinho na volta, né? Isso aqui é 4 manos. Não dá pra fazer. Tinha que comprar uma Thalias Lieutenant. Talvez. Brilha, Martinês. Vitório Card Shop. Salve, salve, Vitório. Aí, galera. Um dos patrocinadores aí, né? O Vitório Card Shop. Lembrando que quem puder comprar, for fazer suas compras, dê uma olhadinha na loja lá. Tem muita, muita coisa. Muita coisa mesmo. Ai, vamos ver aqui. É, 9 de vida. Ela tá na volta, né? Mas aqui não tinha o que ela fazer, né? Ou ela tirava a Thalya e perdia pro Rush in Peace ou tirava o Rush in Peace e a Thalya travava ela. Uma porrada sem vida na volta, né? Letal, né? Só letal. Só letal. Aí. Acabou. Ganhamos. Ganhamos. Vamos dia 3, né? Na Austrália já é dia 3. E aí dia 3 a gente vai estar na draw. Vai ser aquela causa aí, né? Vamos só. Só dar uma porradinha boa aqui, né? Ah, nem deixou a gente bater. Vamos lá, né? Vamos passar. Aqui tá puxado pra nós. G3 na play, na draw, né? Tem a chance dela não vir com... Tutsize e a gente vem com alguns dos nossos sideboards, né? Declaration Stone também é bacaninha. A Thalya atrapalha a Thalya atrapalha o Rush in Peace. A outra Thalya atrapalha também, né? Que o Grazie Vang vem entrar tapado. Ébia. G3. Vamos perder, vamos perder. Partiu perder. No otimismo de sempre, claro. Se não for pra ser otimista, sim. Ai, ai. Aí não dá, né? Essa é a mão do... Faz nada. Essa é a mão que você faz mana iniciado, mana iniciado e perde o jogo, pô. Ai, ai, vamos equipar. Tirar uma duna. Ai, de novo. Mana totsize. Tem que ser, pô. Não? Opa. Será? Será? O que será que ela vai fazer? Grizzly Savage. Beleza. Combada, né? Grizzly Fang e Parrilion já. Meu Deus do céu, velho. Cara, assim. Não é chorando e tal mesmo. Porque eu vou fazer um Rush in Peace, né? Não é chorando e tal, mas... Olha essa play, velho. Olha essa play. Se tu não respondeu, tu perdeu. Tu perdeu. Socorro. Puxado. Puxado, puxado, eu diria. Talia Bodyguard, depois Adeline e a parte pra cima. Meu Deus, se não fosse o Rush in Peace aqui, velho. Perdia? Total. Total. O Terbun, Clomend. Vou fazer a Thalia. A Thalia. A cantora. Bom que ela entra, já não leva Fatal Push, já. Bodyguard na Thalia. Guarda-costas da Thalia. Bora lá. Bora lá. Por isso que esse deck tá bom no Metal, meu Deus, galera. Você vê que ele é um deck que ele consegue interagir bem, né? Ele consegue fazer aquele papel de Defend Texas. De Def? De Texas, né? Com Rush in Peace, Thalia e tal. E ao mesmo tempo, o deck ainda consegue agressivar muito forte, né? A Rafine vai descartar o Parrilion que ela tem na mão pra voltar de Grizzly Fang, né? Nada mais justo. Viu? Bora lá, deck. Parrilion. Rush in Peace. Não. Poxa. Cara, eu não tenho o que fazer, velho. Fazer a deline? Poxa, velho. Bater. Bater. Criar um Smogin. Não consigo dar 16 na volta Olha isso, um sideboard não é o suficiente Martínez, chora, me engano Coloquei aqui Levar o famoso 13, né? Não deu Vamos ver o máximo de dano que eu consigo dar aqui, né? Não chega a 16, vai, nunca É isso aí, que era que a gente podia fazer Bata no 11 11 não é o suficiente Perdemos aí, né, véi? Oh, salve, salve, Engafi, véi Já chegando aí com aquele sub maroto, véi Muito, muito obrigado, Engafi E chegamos aí perdendo já, né, véi? Já começamos 0x1 no nosso campeonato de hoje Pra galerinha do YouTube Falou a todos e tchau, tchau